Guilherme adora miniaturas de personagens e jogos. Na quarentena do coronavírus, ele aumentou a coleção de bonecos e também comprou um controle de videogame. Outras coisas que eu comprei foi esse tripé que está segurando a câmera, porque o meu trabalho está pedindo para gravar vídeo e para dar aula. Caio também foi às compras durante o isolamento social. Pela internet adquiriu jogos e camisetas. Eu comprei algumas coisas não tão essenciais assim, como por exemplo, esse jogo aqui que estava em promoção por R$ 30. Caio e Guilherme estão entre os 62% de brasileiros que estão comprando produtos que não são de primeira necessidade na quarentena do coronavírus. Pelo menos é o que revela uma pesquisa de comportamento da Salesforce. Segundo o levantamento, esse número é quase três vezes maior do que a média no mundo. O consultor financeiro Rodolfo Amaral diz que a consulta por supérfluos foi impulsionado pela pandemia, que mudou o comportamento dos brasileiros e pelas facilidades para compras pela internet. Eu acho que esse momento em especial houve um comportamento de caráter psicológico. As pessoas presas dentro de casa ficaram com mais tempo, não só para pesquisar itens que talvez tivessem alguma necessidade, alguma utilidade para a sua vida. tiveram mais tempo para fazer isso e começaram até por impulso, porque a compra, na verdade, acaba sendo por impulso. Para ele, o crescimento das compras de produtos considerados não essenciais ajuda a economia do país durante a crise provocada pela Covid-19. A economia precisa movimentar. Os grandes países, com os equipamentos tecnológicos, eles já fazem com pouca duração, exatamente para que haja o descarte e para que haja o movimento da atividade, da produção, da indústria, enfim. Esse é um tipo de perfil cultural. O que é um tipo de perfil cultural.